Até agora estamos habituados a ver funções definidas como, por exemplo, h de y é igual a y ao quadrado, ou f de x é igual à raiz quadrada de x. Mas o que vamos explorar agora são funções que são definidas parte a parte, em diferentes intervalos, e funções como estas são denominadas por ramos, ou esta definição de funções pode ser chamada definição de função por ramos. Vamos olhar para este gráfico aqui. Neste gráfico podemos ver que a função é constante neste intervalo para x, e depois ela salta para um outro valor constante neste intervalo para x, e depois desce para um outro valor constante neste intervalo para x. Vamos pensar em como poderíamos escrever isto utilizando notação de funções. Se dissermos que isto aqui é o eixo do x, e que isto é o eixo do y, que é igual a f de x, vamos ver. A nossa função f de x será igual a, vejamos, temos três intervalos diferentes. Deixe-me dar algum espaço para os três intervalos diferentes. Este primeiro intervalo vai de, não inclui o menos 9, tenho aqui este círculo aberto, não é um círculo fechado, então não inclui o menos 9, mas inclui x maior do que menos 9 até menos 5. Inclusive, é. Poderia escrever isto como menos 9 é menor do que x, menor ou igual do que menos 5. Isto é este intervalo. E qual é que é o valor da função neste intervalo? Bem, o valor da função é menos 9. Ao longo do intervalo, temos uma constante menos 9. É um pouco confuso porque o valor da função é também o valor do extremo inferior deste intervalo. É muito importante olhar para isto, menos 9 é menor do que x, não menor ou igual a x. Se fosse menor ou igual, então a função seria definida em x igual a menos 9, mas não está. Temos aqui um círculo aberto. Agora, vamos olhar para o próximo intervalo. O próximo intervalo vai de x, ou melhor, de menos 5, é menor do que x, que é menor ou igual a menos 1. Neste intervalo, a função é igual a... A função é uma constante, 6. Vai para aqui. Por vezes, chamam a isto função em escada. Ela aqui sobe para um degrau acima. Parecem, de facto, degraus de uma escada até certo ponto. Agora, aqui é muito importante que em x igual a menos 5, ela esteja definida apenas por um dos ramos. Aqui está definida por esta parte. Apenas está definida aqui. Então, é por isso que é importante que isto não seja menos 5 é menor ou igual a. Porque assim, se incluirmos menos 5 nesta parte, isto estaria a cheio. E, então, a função estaria definida em ambos os sítios. E isso não é possível para uma função. Deixaria de ser uma função. Então, é muito importante que, quando inserimos o menos 5, saibamos em que intervalo estamos. Não podemos estar em dois destes intervalos. Se estivermos em dois destes intervalos, os intervalos devem dar-nos os mesmos valores. Para um dado objeto, a função dá uma e uma só imagem. Vamos continuar. Temos este último intervalo, onde vamos de menos 1, vamos de menos 1 a 9. De menos 1 a mais 9. E x começa em menos 1 menor do que x, porque temos aqui um círculo aberto. E isso é bom, porque x é igual a menos 1 está definido aqui. Até x menor ou igual a 9. Neste intervalo, qual é o valor da nossa função? Bem, vemos que o valor da nossa função é uma constante, menos 7. Uma constante, menos 7. E acabamos. Acabamos de construir, peça a peça, a definição desta função. Na realidade, quando veem este tipo de notação em funções, torna-se bastante mais claro a utilidade da notação de funções. Espero que tenham gostado disto. Eu acho muita piada a estas funções por ramos. e vamos ver o valor da nossa função. Então, vamos ver o valor da nossa função. Obrigado.